E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta, Total Air Atila, nossa campanha aqui com os Alamanes Campanha com os Alamanes que eu estava vendo aqui pessoal, talvez essa... Separatistas do Romanos aqui, eles possam vir nos atacar né, tem que tomar bastante cuidado, então... É bom eu manter essa minha unidade aqui, e o Vavo, eu acho que é assim que é o nome dessa cidade Então vamos deixar essa minha unidade aí, e o Vavo, deixa eu ver se tem alguém que pode virar juiz aqui É, os caras estão crescendo aqui hein É, vamos deixar mais ou menos assim pessoal, como está mesmo Deixa eu ver aqui Não sei porque... Ah, eu posicionei aqui né Ah tá certo, e aí vai ser no próximo turno Ahn... Bem galera, deixa eu dar uma olhada aqui Acho que está bem tranquilo hein pessoal, essa campanha É, a questão de alimento melhorou muito mesmo, muito Agora eu vou tentar acumular dinheiro Para que eu possa fazer essas novas... refazer essas cidades né Vamos ver se a gente consegue reconstruir elas Aqui também tem outra, não tem? É aqui, é bem aqui Vamos ver, vamos ver o que vai dar Se dá assim, vamos finalizar o turno pessoal e vamos ver o que vai dar aqui Ah... Não dá para você fazer aqui Deixa eu ver o general deles Tentar assassinar esse general deles aí Poxa vida hein Gauticelin, Gauticelin Mas tranquilo, vamos finalizar Mas tranquilo, vamos finalizar Cara, essa campanha está bem interessante pessoal Bem interessante mesmo Você está ameaçado com coragem Então você não vai usar essa coragem para nos ajudar? Ataca essas pessoas É, numa dessas aí eu posso dizer que venha me prejudicar né Porque eu vou querer entrar em guerra com esses caras velho Se minha... Se eu tenho uma relação eu acho que é até boa com eles Ah velho, não vou entrar em guerra com eles não hein Não agora Nós temos bastante aliados aqui pessoal também hein Então, isso está ajudando bastante na campanha Estamos em guerra com os Unos Mas os Unos eles não estão representando uma... Caraca velho, os Unos já chegam atacando fogo mesmo, não quer nem saber velho Estão representando assim um... Diretamente né, para a gente Uma ameaça Talvez para os nossos aliados sim né É, o Império Romano do Ocidente está tentando Ganhar território Ganhar território novamente né Mas os caras ficaram bem quebrados hein Bem quebrados mesmo Está tranquilo Está tranquilo O que está acontecendo aqui O que está acontecendo aqui O que está acontecendo aqui? Por que isso? É um vírus, uma peste Está tendo nessa região Ah, essa cidade que está... É... É... Se eu tirasse vocês da cidade Vem para cá, vamos ver... O que que precisa aqui Quinze mil É... É... Vamos ter que juntar esses quinze mils aí Recuar um pouquinho aqui, fica nosso território Essa região estabilizou bem Convertei aqui a doze mil E galera Olha quem está ali na... Próximo do nosso território Espero que os... Os ações venham Atacar esses caras aí Quero que eles venham invadir o meu território não É... Aqui é o seguinte pessoal Acho que não há nada para a gente fazer A não ser... Será se eu aumentar os impostos? Olha... Dá para aumentar, hein? Vamos aumentar um pouquinho Ver se a gente consegue ganhar Um pouco de dinheiro aí, né? Tem algumas coisas interessantes que dá para a gente fazer É... Vamos com calma aí E bem galera Se vocês estão gostando desse vídeo já deixa um gostei Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal E compartilha esse vídeo pessoal Só que vai ajudar muito mesmo o canal É... Comentem aí, digam aí o que vocês estão achando dessa série Isso vai ser muito importante para nós Os Zonos estão atacando diretamente esses caras aqui Se eu não me engano eles são nossos aliados, velho Olha só, velho O Império Romano do... O Império Romano do... O Ocidente parece que está ganhando um pouco de força, hein? Isso está aparecendo Aqui é nosso território Só falta esse cara ter entrado no nosso território, velho Vamos ver Um grande, velho Volte lá para a cidade É, sabemos o que dá para a gente fazer aqui, né? Os caras têm bons generais, né? Eu não estou em guerra com eles? Então por que eu vou querer entrar em guerra, hein? Não. Quero saber quanto custa aqui para refazer essa cidade, velho. Não, deixa quieto. Senão eu vou acabar entrando em guerra. Vamos fazer essa evolução aqui. Quanto mais alimento, melhor, né? E vamos finalizar. Opa! Tirar um pouco de corrupção. Mais um pouco aqui para a gente ganhar um pouco mais de dinheiro. Bem, galera. Diferente da série que eu estou fazendo com sacções. Essa série aqui... Ela está um pouco mais avançada, podemos dizer assim. Está bem mais tranquilo para a gente evoluir. Os hunos. Os hunos que estão acabando com os nossos aliados ali. E eu não fiz nada para ajudar. Poxa, a vida acabou com a cidade dos caras, hein? Acabou com a cidade dos caras. Está caro fogo mesmo. Pera, o Roma do Ocidente. Caraca, velho. O que é que esses separatistas? Sacções estão fazendo aqui, hein? Vou dar uma olhada aqui, velho. Aumentou só um pouco. É, eles não estão no nosso território, né? Não. Mas estão do lado ali, né? Eu acho que é até interessante eu mandar essa unidade para cá. Para saber se esses caras vão querer nos atacar aqui. Olha, esse aqui é bom, hein? Deixa eu fazer uns dois desses. Gastar bastante dinheiro, né? Mas esse aí é bom. Ah, isso. Principalmente para proteger a cidade aqui, né? Eu acho que ela está sendo a mais vulnerável aqui. Ah... Caraca, os ônus estão acabando com os caras aqui. Vou até recuar um pouco o Gaut-C-Lin aqui. Para não deixar eles diretamente ali. Tem que ver essa movimentação desses caras aqui também. Bem, vamos finalizar o turno, pessoal. E agora eu vou tentar juntar um pouco de dinheiro, né? Tentar não gastar muito agora. Vamos ver se a gente consegue reconstruir essa cidade aqui. Nossa, velho. Cara, por que os ônus, eles não estão atacando o Império Romano do Ocidente ou do Oriente, hein? Por que os caras... Estão aqui, velho. Para tentar acabar com essa região. Tem tanto território lá no sul. Os caras recuaram, hein? Olha só, velho. Os caras refizeram essa... Essa cidade? Não, preciso ver isso. Se eles refizeram essa cidade aqui, vai ser... Vai ser ótimo. Tá. Só gastei muito dinheiro ali, hein? Se eles refizeram essa cidade... É agora que nós vamos pegar a cidade de volta. Tá meio estranho isso, hein? Eles refizeram, pessoal. Não vamos perder tempo, não, hein? Cara, tenta acabar com o general deles aí, que... Esse general deles aí... Cara... Vamos... Vamos atacar esses caras. Vamos chamar todos os nossos aliados aí. Não sei se vai ter uma outra batalha, pessoal. Vamos fazer essa batalha? Vamos lá. Bem, essa batalha vai estar bem tranquila. Não vai estar nada difícil. Mas vamos lá. Vamos fazer essa batalha. Eu vou dar uma... Uma pausa aqui, pessoal. Eu volto na batalha. Bem, galera. Estamos aqui na cidade. É... Parece que a cidade não tem nenhuma torre, né? Eu acho que isso aí vai facilitar bastante pra gente. Eu já deixei minha cavalaria aqui. Porque eu quero vir com ela pra cá. Pra tentar pegar esses caras aqui. Eu acho que eles vão se concentrar mais aqui nessa região. E essas minhas unidades vão começar a subir. Vamos ver o que vai dar aqui. Vou pegar esses besteiros e vamos trazê-los pra cá, ó. Pegar esses caras. Posicionar eles aqui. E vamos tentar pegar os caras aí, ó. Ou não, né? Eu acho que vai acabar dando certo aqui ainda. Pior que eu acho que deu certo até, hein. Tentar parar essa cavalaria deles aí. Ah, os caras já estão começando a querer fugir, pessoal. Vambora, cavalaria. Deu certo aqui, hein. Deu certo aqui, hein. Eu estava querendo fazer. Essas unidades minhas aqui são boas até. Trazer esses caras aqui, ó. Trazer esses caras aqui, ó. Que eles são bons também. Bom, ok. Vamos ver! A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que essa batalha aqui não vai ser nada difícil não pessoal Ué eu achei que dava para entrar ali Estranho A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ver se a gente consegue trazer essa cavalaria para cá. Ela vai passar bem no cantinho ali. Ah, é agora. E já era a batalha. Eu vou tentar acabar com esses caras aqui, que eu acho que pode ser uma boa. É, agora vocês vêm para cá que vai ser necessário vocês ali. Nem usei tanto. Vamos lá, vamos pegar essa cidade para nós. Ih, já era ali. Nem precisa. Acho que eu tenho essa outra cavalaria. Vai pegar os caras lá, vai. Bem, vamos finalizar a batalha, pessoal. Não é porque a gente ficar batalhando aqui tanto tempo. Já que restou só 27 unidades deles. Foi um massacre. Fizemos uma boa batalha aqui, pessoal. E temos essa cidade que agora vai ser nossa também, né? Fizemos um ataque no momento certo aqui. Aproveitamos dessa unidade que estava frágil até. Essa unidade deles aqui. Comparado à nossa, né? Massacramos os caras aqui, velho. Ah, eu vou só ocupar mesmo, saquear no... Pronto. Agora sim. Essa é a nossa cidade. Porém, vamos ter que reconstruir ela toda, né? Mas, tranquilo. Esse nosso... Ah, o Gautsenin, né? Revoluiu aqui. Vou fazer isso aqui, que eu acho que vai ser bom. E alguma pesquisa aqui que... Olha, vai aumentar a riqueza. Acho que esse aqui é bom também. Ganhar um pouco mais de dinheiro, né, pessoal, aqui. A situação já esteve melhor pra gente. Mas, tranquilo. É, vamos ver se no próximo turno... A gente consegue reconstruir essa cidade. Acho que eu vou aumentar um pouquinho mais o imposto, hein? É, e depois que eu construí essa cidade, eu volto ao normal. Ah, acho que tá bom. Vamos finalizar o turno. Opa! Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. Essa parte de autoridade que é legal. Esse aqui também. Vamos finalizar o turno, pessoal. E vamos ver o que vai dar. A questão de alimento já equilibrou. Não temos mais problema com o alimento aqui. Com a nossa facção. Ih, rapaz. As facções já eram. É... Eles já eram. É, pelo menos estou vendo uma... Menos unidades unas... Nessa região aqui. Que interessante, hein? Esta campanha está bem interessante. Não, 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 não. Eu acho que agora já dá pra reconstruir essa cidade, hein? É, eu acho que agora já dá pra reconstruir essa cidade, hein? É, vai dar pra reconstruir ela aqui. Em três turnos. E bem, galera. Vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo. Fizemos uma boa batalha e... Acho que já está quase próximo a gente chegar... A gente chegar... A gente chegar aos nossos principais objetivos aqui, né? Que é essa região aqui. Vai faltar só essa cidade. E... O que mais? É, e tem outras coisas aqui que devemos fazer, né? Temos que fazer assaltos... Fazer mais unidades. É, mas já está bem próximo. Bem próximo mesmo. Deve fazer alguns... Pegar alguns assentamentos. Eu acho que não vai demorar muito tempo não, pessoal. Estamos no caminho certo. Bem, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um gostei. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E compartilhe esse vídeo, pessoal. Que vai ajudar muito, muito mesmo o canal. Visitei a página TW YouTubers PT. Uma página que é destinada a jogadores Total War e YouTubers Total War. De língua portuguesa. Uma página bem interessante, pessoal. Que o link dela vai estar na descrição desse vídeo. E tem um vídeo que o Oivo fez. Está em vídeos e destaques. Vocês podem ver lá também. Lá ele vai falar um pouquinho mais sobre a página. Bem, é isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Valeu, falou, até mais!